Pessoal, vamos falar sobre as agências de left checking que foram suspensas de várias plataformas aí nos últimos dias, hein? Curiosa essa ocorrência, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por professores de escola pública do Ancapistão, Hacker Ancap e Dell Sky. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, deixa eu avisar, fazer um rápido recado antes de entrar no assunto. Eu amanhã e depois, dia 7 e dia 8, eu vou estar fora do ar, vou estar viajando. Então pode ser que não tenha notícias por aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas pode ser que não tenha notícia nenhuma, não se preocupe, não tem nada de errado, é porque realmente eu estou viajando. Segunda-feira a gente volta aí com força total, beleza? Pois bem, a notícia é a seguinte, lá nos Estados Unidos, o Facebook suspendeu uma conta usada pelo New York University, o projeto de cibersegurança pela democracia. O que que fazia esse projeto? Ele era uma conta que visava, que ficava analisando automaticamente propagandas no Facebook, identificando propagandas falsas, notícias falsas, esse tipo de coisa, e mandava alertas para as pessoas e coisa e tal, tudo de forma automatizada, usando inteligência artificial, não sei o que lá, um negócio todo bacana. Mas tinha também, essa plataforma tinha também um outro componente que algumas pessoas podiam instalar no navegador deles, de forma que elas passariam a contribuir automaticamente para essa ferramenta. Porque você sabe, o Facebook não mostra todas as notícias para todas as pessoas, ele tem um algoritmo para mostrar algumas notícias para algumas pessoas, inclusive isso acontece muito lá no Facebook, você bota uma publicação e muito poucas pessoas que te seguem acabam vendo aquela publicação, só uma fração bem pequena mesmo, isso é justamente o algoritmo do YouTube. Então, para eles conseguirem ter acesso a esse tipo de notícias, eles eram focados em comerciais, mas eles também faziam verificações de outras coisas, eles botavam esse componente, as pessoas voluntariamente colocavam esse componente na sua máquina, de forma que você tinha mais pessoas navegando no Facebook e assim identificando esse tipo de coisa. O que o Facebook falou é que, não, os caras estão chateados, né? Facebook está proibindo a Universidade de Nova York, o problema de advertising accountability, coisa e tal, não que não pode, não sei o que lá. O Facebook disse que é porque, na verdade, houve uma reclamação do Federal Trade Commission que estava reclamando que eles estavam pegando dados dos fabricantes, dos anunciantes e coisa e tal. Eu não sei se é bem isso ou não, tá? Eu vou explicar qual é o problema que tem nesse troço aí. Você tem uma camada de problema maior nessa história, que essas agências de fact-checking, qual que é a ideia delas, né? O que elas pretendem é acabar com fake news na internet. Aí o que elas fazem? Elas percebem que tem muita gente falando fake news na visão deles, né? Lógico, a gente sabe que esse é o grande problema dessa história toda, é definir o que é fake news e o que não é fake news, né? É muito fácil pra esse pessoal dizer, não, eu digo que é fake news, tá aqui, coisa e tal. Não, não diz, o que você fala é sua opinião. Tem muita coisa aí que o pessoal left-checking diz que é fake news, que não é fake news na verdade. Mas, enfim, qual que é o problema deles? Eles sabem que esse modelo de agência de checadora de fatos, eu falei já isso em vários vídeos, esse é um modelo que não tem escalabilidade, eles não conseguem lidar com isso. A informação descentralizada e distribuída é cada vez mais espalhada, o número de pessoas interagindo é cada vez maior. No final das contas, eles não conseguem nem arranhar a casca, não conseguem nem marcar. E o pior, as pessoas começam a perceber a inconsistência dessas agências de checadora de fato, a ponto de que nego faz um monte de brincadeira com isso, pô. Olha só, colocaram esse aviso aqui no anúncio, olha só que absurdo, coisa e tal. O que mais tem é piada com agência de checadora de fato por aí. É o ridículo da coisa da pessoa que diz ser a portadora da verdade, né? Então, é o que eu falei pra vocês, a informação descentralizada e distribuída, ela é essencialmente imune à censura. Por mais que eles tentem fazer essas coisas, eles não conseguem. Mas o que esse pessoal faz? Ah, não, temos que resolver esse problema, vamos usar robôs, vamos usar código automatizado, inteligência artificial, pra escalar, pra tentar escalar, pra conseguir realmente fazer um impacto na internet. É o que essas agências de checagem de fato têm tentado fazer. Elas estão cada vez mais automatizadas, cada vez mais... Originalmente era uma pessoa lá olhando aquele negócio e coisa e tal, agora não, já é um negócio... Já deve ter visto no Facebook coisas falando assim, não, existe uma outra notícia relacionada a esse fato, que foi checada como falsa, ou seja, eles fazem uma checagem assim, ah, é mais ou menos parecido, então já é fake news e não sei o que lá. É o desespero deles, porque o modelo que eles pretendem adotar simplesmente não funciona, e não funciona mesmo. E mesmo que o Facebook bote esse negócio de checagem de fato em tudo quanto é lugar, vai continuar fazendo zero diferença no final das contas, porque eu já falei, esse tipo de controle, a informação descentralizada, ela troca informação até sobre isso. Então no final das contas, vira uma piada na internet com o que está acontecendo. E aí o ponto é esse, essas agências começam a colocar tanta automatização na conta, que começa a ter invasão de privacidade. Vocês sabem, tem uma linha muito fina entre o ataque de scrapping, que é um ataque feito por hackers em vários sites, e o que você consegue pegar de informação com o robô. Porque o ataque de scrapping, em última análise, é exatamente isso, é um robô coletando informações de um monte de gente no Facebook. Informações que em tese estão públicas, não invade nada, ele só vai lá, mas como ele coleta informações de muita gente, ele acaba conseguindo fazer um ataque. É exatamente o que essas agências estão fazendo. Repara, não conseguem fazer isso, elas não têm como bater a informação descentralizada, porque a informação descentralizada é um monte de gente, e pior, um monte de gente que se conhece. Se você vê um estranho falando uma besteira na sua timeline, você ignora, ou olha com devido cuidado, sabendo que pode ser fake news. Mas se é alguém que você conhece, que você tem conhecimento, ótimo. Esses caras, eles só têm robôs, eles não têm pessoas que as outras pessoas conhecem. Então não faz diferença, eles nunca vão conseguir usar este meio o que eles estão fazendo para tentar chegar no ponto que eles querem chegar. Felizmente, porque como vocês sabem, esse negócio de checagem de fake news é pura censura esquerdista. É só left-checking. É a esquerda com o ressentimento de ter perdido a posição de destaque que tinha como padrão moral social da sociedade. Antes, na era da informação descentralizada, desculpa, na era da informação centralizada, hierárquica, quando você só tinha Rede Globo, meia dúzia de jornais e coisa e tal, a esquerda dominava a sociedade moralmente por conta disso, porque ela tinha um canal, ela adotava todos os canais de comunicação ali. Com a informação descentralizada, isso acabou. E é por isso que você vê o crescimento do libertarianismo, da direita, do conservadorismo, enfim, de um sem número de visões de mundo. E a esquerda se ressente nisso. Por isso que ela fala tanto de fake news. Fake news na visão do esquerdista é justamente aquelas coisas que ele não concorda e acha um absurdo as pessoas estarem falando aquilo. Ele perdeu esse controle do que era o padrão moral da sociedade. Como assim eles ousam falar de privatização dos correios como uma coisa boa, né? Enfim, então esse é o problema central. Essas agências de checagem de fato estão usando, elas percebem que estão sendo inúteis, que elas não conseguem fazer nem cosquinha no que elas supõem ser um problema. e elas começam a agir para tentar dar escala, aumentar mais a automatização e nesse momento isso começa a ficar para o Facebook igualzinho um ataque. É a mesma coisa que aconteceu aqui com a agência aos fatos no Twitter. A agência aos fatos, a Fátima é um robô checadora de os fatos que foi bloqueada pelo Twitter. É o mesmo assunto. O Twitter explica. O problema disso daí é que isso daí é um acesso inautêntico. Ela foi suspensa por violação das nossas regras de automação e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, o que o Twitter está fazendo, o que aos fatos está fazendo, é o que os esquerdistas acusam Bolsonaro de fazer. Lembra? Que tem aquela acusação que Bolsonaro tem robôs na internet, no Twitter e coisa e tal. E aí tem até um aplicativo chamado Bot Sentinel, que de vez em quando o pessoal usa. Só que o Bot Sentinel está falando que 23 desses tweets foram falsos, de robôs, não sei o que lá. A hashtag tem 178 mil menções, 23 foram de falsos, de robôs, quantas falsas? Faz muita diferença, realmente, né, Bot Sentinel? Esse pessoal fica com cara de tacho ainda tentando vender essa ideia de que o apoio ao Bolsonaro é de robô, né? Não é, não é. Já expliquei pra vocês a questão. É que o brasileiro é essencialmente conservador e religioso. Então, é lógico, não estou dizendo que todo brasileiro é conservador e religioso. Não, não é todo brasileiro, evidente. Eu não sou, inclusive, mas o grosso do Brasil é assim. E é isso que a esquerda se ressente. Por isso que eles perderam esse contato. E eles ficam tentando de forma exasperada esse negócio de insistir nesse controle de fake news e coisa e tal. Eles nunca vão ter escalabilidade pra lidar com a informação descentralizada e distribuída. E se começar a apelar pra automação, pra inteligência artificial, robô, não sei o que lá, não sei o que lá, cai nisso. É indistinguível para o Twitter de um ataque. É um ataque. Alguém está atacando o sistema. E acabou sendo... Ela foi suspensa a conta da... Fátima, o nome do robô lá da Os Fatos, e depois foi bloqueado pelo Twitter. Ou seja, esse robô não pode mais funcionar pelas regras do Twitter. E qual que vai ser o passo seguinte nessa guerra? Evidentemente que a esquerda não vai... Não vão se dar por satisfeita. É, realmente, não estamos conseguindo isso daí. Eles vão querer ir pelo apoio institucional, por lei, obrigar as plataformas a aceitar esse tipo de coisa. Ah, é um ataque, mas é um ataque do bem. Ah, é uma invasão de privacidade, mas é uma invasão de privacidade do bem. Entendeu? É da esquerda, é do bem, é do pessoal bonzinho. É, não, esse tem que aceitar. Eles vão tentar partir pra esse tipo de coisa, obrigar essas plataformas a fazer isso daí. De novo, é inútil, porque as pessoas comentam, inclusive, sobre a Os Fatos. A Os Fatos não é imune à crítica, na informação descentralizada e distribuída, e todo mundo já sabe o que é esse tipo de agência. Agência de Left Checking, checagem esquerdista. É só isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Tchau, tchau.